Muito bem, vamos falar de esporte, vamos falar da dupla Grenal classificada na Copa do Brasil para a próxima fase. Quem dá os detalhes é a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Bom, e como é que foi o Grêmio e o Inter? Bom, o Grêmio abriu aí essa rodada das quartas de final da Copa do Brasil. E apesar de uma noite turbulenta, que os jogadores comentaram, né, que teve fogatório na frente do hotel e todo um parâmetro aí da torcida baiana, o Grêmio garantiu a classificação, venceu o Bahia por 1x0 em uma partida aí que foi um pouco tanto polêmica também em relação ao VAR, né? Porque teve aí um lance de um possível pênalti marcado pelo Grêmio, que depois nas imagens foi confirmado que não era um pênalti, mas também aí alguns erros em relação a algumas faltas cometidas pelo time baiano. E agora o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, que empatou em 1x1 com o Flamengo e que nos pênaltis acabou se dando melhor e agora volta a ser um duelo gremista, né? Em 2016, o Grêmio e o Atlético Paranaense também se enfrentaram nas quartas de final e o Grêmio precisou vencer a equipe paranaense nos pênaltis, então é um adversário um pouco complicado, né? Principalmente pelo fato do Atlético Paranaense vir aí em ascensão, principalmente depois do título internacional conquistado. Quem venceu nos pênaltis também foi o Colorado. Foi o Inter e também uma partida bastante polêmica por causa do VAR, né? Porque o Inter marcou o segundo gol no finalzinho do segundo tempo, ele acabou sendo anulado. O Palmeiras também teve um pênalti marcado a seu favor, que depois na revisão o árbitro percebeu que também não foi pênalti e gerou aí uma pequena conturbação em relação ao jogo, porque ele precisou ser amparado pelos policiais, né? Então teve aí essa pequena situação no fim do jogo e o Inter acabou aí se dando melhor nos pênaltis. O Palmeiras, que é uma equipe bastante qualificada, acabou errando pênaltis e o gol aí do Patrick, que tinha marcado no primeiro tempo, na hora que ele foi bater, era um pênalti importante, que se ele convertesse, o Inter estaria novamente, né? Na semifinal ele acabou errando e levou aí as cobranças aí para os alternados, que daí o Inter se saiu melhor. Muito bem, tá aí agora o Internacional que enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu por 2x0 diante do Atlético Mineiro, mas por causa do resultado do primeiro jogo acabou garantindo a classificação. E agora tudo é Grenal, né? Tudo é Grenal. Nesse sábado o Grêmio e o Inter se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro e hoje, Leandro, esse clássico Grenal completa 110 anos. Então aí uma semana bastante importante para a dupla Grenal, né? Porque na semana de comemoração do clássico vai ter clássico no sábado e as duas equipes vêm empolgadas para o jogo, principalmente depois desses resultados da Copa do Brasil. Muito bem. Olha, vamos sair do campo e falar de futsal, porque o Atlântico recebe o América. Quando é desse jogo? O jogo é hoje. Já? Já, às 8h15 no Caldeirão do Gado. Não teve muito tempo aí de pausa, de recuperação dos jogadores, porque eles entraram em quadra na terça-feira e hoje estão novamente. E agora eles enfrentam o América de Itapera. Então assim, a situação do Atlântico é que ele está um jogo atrás do Passo Fundo, que é líder, e está com o mesmo ponto, os 13 pontos. Só que o Atlântico ainda está atrás por causa do saldo de gols e também por causa desse critério de desimpato que é o jogo. Então uma vitória do Atlântico hoje, por mais de três gols, vai dar a liderança para o Atlântico em relação a esse jogo. Lembrando que amanhã seria o jogo do Passo Fundo contra o Maral. Então ainda não se sabe muito bem como é que vai ser em relação a esse jogo. E o pessoal de Maral aí está tentando fazer alguma homenagem e tudo mais. Tipo aquela homenagem que aconteceu em relação a Chape, sabe que não teve jogo, que o pessoal ficou parado fazendo homenagens e realizando as homenagens. Então é para ter uma situação parecida como essa. Muito bem. Bom, e o Ipiranga, como é que está lá o Colômbio Colosso da Lagoa, as coisas? Bom, o Ipiranga entra em campo amanhã em um jogo bastante importante contra o Remo, porque a partida de amanhã vai definir se o Atlântico, se o Ipiranga vai continuar brigando por essa vaga no G4. O jogo é aqui ou no Pará? O jogo é aqui, às 8 horas da noite, aqui no Colômbio Colosso da Lagoa. Então é bom o torcedor aproveitar, ir e apoiar o Ipiranga, principalmente nesse jogo que é tão importante aí na Série C. Muito bem, são esses destaques do esporte de hoje? São esses, voltamos amanhã. Muito obrigado.